Olá, boa tarde, com quem eu falo? Olá, senhor, boa tarde. Olá, boa tarde. Com quem eu falo? Olá, senhoras e senhores, eu sou a Clara Dinei, representante comercial pela SEMP Empreendimentos Eleitoreiros. Olá, senhoras e senhores, eu sou a Clara Dinei, representante comercial pela SEMP Empreendimentos Eleitoreiros. Eu gostaria de apresentar ao senhor o meu produto. O senhor tem um minuto? Mas veja, isso é realmente uma oferta muito especial, nós preparamos especialmente para o senhor e para a sua família. Sim, esse é um produto, senhor, tradicionalíssimo, conservador, ele implica com os mendigos, sim, ele solta o corrente contra tudo que é popular, é, é um produto contra os pobres. Isso, bom, né? Não precisa pagar nada agora. Sim, todos os dias, quando o senhor for consumir qualquer coisa. Longas parcelas. Sim. Não, o produto tem validade de 4 anos. Isso. Sem garantir. Sim, é uma característica do produto, ele pisca quando mete. Gente, isso, como não vai adquirir? Como assim? Não, o senhor não tem essa possibilidade. Não, não tem. Senhor, ainda não acabaram as vantagens. Olha, o senhor está me ofendendo. Como não? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo por que o senhor está falando assim comigo. Eu estou te vendendo um produto incrível. Ah, pelo amor de Deus, moço. Nós estamos investindo muita coisa. Nós investimos muito em propagandas. Senhor, eu vou estar transferindo a ligação para um ramal, para o ramal do xingamento. Sim, o senhor pode xingar. Sim. Poderá estar xingando. Eu peço, por favor, que o senhor não xingue na rua. Não, não faça isso. Caso o senhor faça isso, a polícia entrará com o cacetete. Nada, senhor. Eu que agradeço, viu? Olá, senhor. Boa tarde. Eu sou a Claudinei, representante comercial pela série Empreendimentos Eleitorios. Eu gostaria de apresentar o senhor no meu produto. O senhor tem um minuto? Empreendimentos Eleitorios. O senhor tem um minuto? Meu amor. Empreendimentos intelectas.